Música Oportunidade, essa é a palavra que muitos jovens e adolescentes esperam ouvir. O PODE, sócio-educativo, programa de oportunidades e direitos executado pelo governo gaúcho, tem como objetivos a capacitação profissional, o aumento da escolarização e o fortalecimento do vínculo familiar aos egressos da Fundação de Atendimento Sócio-Educativo, a FASE. Nesta segunda-feira foi assinado o termo de colaboração com o CEE para ampliação do programa. Serão oferecidas 1.100 vagas para os egressos de todas as regionais da FASE. Isso significa oportunidade para estes jovens. Quem poderia dizer hoje que de 100 jovens que foram auxiliados e ajudados, 92 não retornaram para a atitude que era menos humana ou para a atitude que não era a melhor de todas. Ou por que não dizer, na maioria das vezes, da criminalidade. Então, acredito eu que nós estamos dando mais um passo. Um passo para desbravar situações e abrir caminhos. Muita gente até é contrário às parcerias. Mas esta parceria com o CEE, com certeza, é mais um passo para reduzir a reincidência delitiva e disseminar a cultura da paz, como foi dito aqui pela Maria Helena. A secretária do Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos, Maria Helena Sartori, destacou que além do aumento no número das vagas, outra novidade é o encaminhamento para o programa Jovem Aprendiz. Todo jovem que sair da fase terá esse acompanhamento e vai depender muito dele também, de ele ficar nesse, apostar também nisso. Mas, com certeza, eles recebem meia bolsa, eles vão ter curso de capacitação, vai ter o psicossocial acompanhando, a assistência social dos municípios vão também estar atentas a isso. A gente está oferecendo oportunidades para esses jovens. E eu tenho certeza que esses 92% vão abraçar, ou talvez mais, e a gente vai poder dar realmente um futuro melhor para todos. A parceria com o CEE envolve o repasse do Estado de R$ 1.630.000,00, com recursos do Fundo Amparo RS. A contrapartida do CEE será de cerca de R$ 700.000,00. R$ 500.000,00. Música